Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentária de microeconomia, continuando com o tema elasticidade. Aqui é o professor Luiz Miranda e ao meu lado, meu inestimável companheiro economicão e quer fazer uma pergunta para vocês. Diga lá, economicão. Tudo bem, companheiros? Aqui o economicão. Vocês gostam de impostos indiretos sobre as vendas? Economicão, mas que pergunta. Você acha que os nossos alunos vão falar que gostam de impostos? Se as pessoas gostassem de imposto, o imposto não teria o nome de imposto, que é uma imposição. Seria facultativo o nome, ou seria opcional. Economicão, economicão, você está tirando uma da gente. Vamos resolver a questão. Gestão número 129 da VUNESP para a Prefeitura de São José do Rio Preto, cargo de Auditor Fiscal Tributário Municipal no ano de 2014. Em relação aos impostos indiretos sobre as vendas dos mercados em concorrência perfeita, é correto afirmar que... Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva sobre a tributação com impostos indiretos. Vamos primeiro fazer uma pequena introdução, ressaltando o que diz o enunciado. Impostos indiretos sobre vendas. Impostos indiretos sobre vendas, tem que tomar cuidado para não ser surpreendido. Imposto indiretos sobre venda é aquele do tipo porcentagem sobre o preço de venda, chamada também ad valorem. Um exemplo clássico seria o ICMS. E veja como é que funciona a tributação ad valorem. Você tem aqui a demanda antes do imposto, e depois do imposto ad valorem ocorre uma rotação da demanda. Veja, olha que interessante. E aí você tem o preço que é recebido pelo vendedor, o preço que é cobrado pelo comprador, e o preço inicial, aqui. Ok? Só que em um mercado competitivo, é importante que vocês saibam, a incidência de um tributo ad valorem funciona de modo idêntico à incidência de imposto específico. Este ponto é fundamental para resolver a questão. Por quê? O enunciado diz que impostos indiretos sobre vendas nos mercados de concorrência perfeita. Portanto, amigos e amigas, nós vamos ter que trabalhar com os gráficos como se nós tivéssemos com o imposto específico. Tá bom? Então, essa é a pegadinha inicial que nós temos que tomar o devido cuidado. Vamos começar com a letra E, de baixo para cima. A letra E diz que a quantidade transacionada no mercado após a instituição do imposto será tanto menor quanto menos elástica fora a curva de demanda dos consumidores. Essa alternativa aí vai dar um trabalhinho fazendo. Vamos ter que fazer as duas formas de curva de demanda. Curva de demanda mais elástica e menos elástica. Mas vai ficar interessante para vocês entenderem. Vamos lá. Então, começando com a demanda do tipo inelástica. É a demanda menos elástica, mais próxima da vertical. Lembrando que demanda inelástica, 100% inelástica ou perfeitamente inelástica, é uma reta vertical. Lembra a letra I. Tá bom? Então, nessa situação, amigos e amigas, nós temos aqui a demanda inelástica, o preço inicial, a quantidade inicial e uma curva de oferta. Então, como nós temos a imposição de um tributo e nós vamos trabalhar como se tivesse um imposto específico para facilitar a nossa visualização, porque na prática, no mercado competitivo, o imposto específico e o imposto ad valorem funcionam igual. Então, nós vamos trabalhar com o deslocamento da curva de oferta para a esquerda e para cima. Então, após o deslocamento, nós vamos ter a quantidade 1, a quantidade diminuiu, o PV é o preço recebido pelos vendedores, PC é o preço pago pelos consumidores. Ok? A letra B aqui, o retângulo representado pela letra B é a carga tributária nos vendedores. E o retângulo representado pela letra A é a carga tributária nos consumidores. Veja que a quantidade diminuiu de Q0 para Q1. Vejamos agora uma demanda do tipo elástica, mais próxima da horizontal. Preço inicial, quantidade inicial, a curva de oferta, tudo bonitinho e a imposição do imposto. Após a imposição do imposto, veja aqui, nós temos PC, preço pago pelos consumidores, PV, preço recebido pelos vendedores e a quantidade diminuiu. Então, a letra B, o retângulo da letra B representa a carga tributária nos vendedores. O retângulo da letra A representa a carga tributária nos consumidores. E vocês devem estar se perguntando, qual é a vantagem de fazer todos esses gráficos, professor? A vantagem é a seguinte, nós vamos colocar em comparação os dois. Veja, que com a demanda do tipo inelástica, a redução da quantidade tem uma magnitude. E com a demanda do tipo elástica, a quantidade diminuiu muito mais. E o que diz a nossa certinha? Que a quantidade transacionada no mercado após o inscrito do imposto será menor quanto menos elástica for a curva de demanda. E nós vimos que a quantidade vai ser menor se a curva de demanda for elástica. Entenderam a importância de fazer todos esses gráficos e compará-los para poder ficar tranquilo em eliminar a letra E, que está incorreta. Procedindo, letra D de W. A instituição do imposto não afetará o preço e a quantidade produzido nesse mercado se a curva de oferta for infinitamente elástica. Bom, uma curva de oferta infinitamente elástica é paralela ao eixo das quantidades. Então, uma curva de demanda, curva de oferta, preço inicial, quantidade inicial. Após a instituição do imposto, nós vamos ter o deslocamento da curva de oferta para a esquerda e para cima. Então, vejamos que nós vamos ter aqui o preço pago pelos consumidores e a quantidade após o imposto. Então, vejamos que a carga tributária é 100% em cima dos consumidores se a curva de oferta for infinitamente elástica. Veja só o deslocamento da quantidade e o deslocamento do preço. Então, a instituição do imposto não afetará o preço e a quantidade produzido nesse mercado se a curva de oferta for infinitamente elástica? Errado, né, amigos e amigas? Nós vimos agora que tanto o preço quanto a quantidade são afetados pela instituição do imposto. Podemos, então, eliminar a letra B. Na letra C de casa, nós temos que se a curva de demanda for infinitamente elástica o ônus da instituição de imposto sobre vendas recairá integralmente sobre os consumidores. Será? Vamos ver, então. Curva de oferta e uma curva de demanda infinitamente elástica que é paralela ao eixo das quantidades. Preço inicial, quantidade inicial. Após a instituição do imposto, temos o deslocamento da curva. O que vai acontecer? Nós temos que o preço pago pelos consumidores é o mesmo, o preço inicial, e o preço recebido pelos vendedores é esse aqui, sendo que a letra B representa a carga tributária dos vendedores. Portanto, a carga tributária é total em cima dos vendedores. Por quê? Porque a demanda é infinitamente elástica. Então, se a curva de demanda for infinitamente elástica, o ônus da instituição de imposto sobre vendas recairá integralmente sobre os produtores e não sobre os consumidores. Estamos entre a letra A e a letra B. Ficou bem mais fácil, né, amigos? A letra A diz que o produtor sempre conseguirá repassar o ônus do aumento da liga do imposto integralmente ao consumidor. A gente já viu isso pelos nossos exemplos que está errada essa assertiva. Vai depender do quê? Vai depender das elasticidades da curva de oferta e de demanda. Portanto, gabarito por denominação é a letra B, que diz que se em módulo a necessidade de preço da oferta ao preço vigente do mercado for menor que a da demanda, o ônus decorrente de um aumento da alíquota do imposto recairá mais sobre os produtores e sobre os consumidores. Beleza? Vamos ver graficamente como fica. Então, elasticidade de preço da oferta ao preço vigente do mercado menor que a da demanda significa, na prática, que a oferta seria inelástica em relação à demanda. Nós já vimos isso, uma demanda do tipo elástica e uma curva de oferta inelástica. Se a demanda é mais inelástica do que a oferta que é mais elástica. Portanto, nessa situação, o ônus da tributação recai mais sobre quem? Sobre os produtores. Então, o ônus decorrente da alíquota do imposto recairá mais sobre os produtores do que sobre os consumidores. Confirma, portanto, amigos e amigas, que o gabarito é a letra B de bola. Gostei muito dessa questão. Ela envolve muitos aspectos interessantes, curvas perfeitamente elásticas, perfeitamente inelásticas. É muito importante que vocês treinem e estejam preparados para esse tipo de situação. Se ficou alguma dúvida, mande a sua mensagem que teremos o maior prazer em atendê-los. Deixo aqui, desde já, um forte abraço e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu por permanecerem até o final.